Se você quiser melhorar a qualidade de vídeo e de chamada, o sinal no áudio, ative essa função agora. Você quer ativar a função VOLTE2 4G, né? Quando você vai fazer uma ligação ou fazer chamada de vídeo, chamada de voz, quer ter uma melhor qualidade. Então, se no seu estado tiver essa função de 4G na sua área, tenho certeza que vai ajudar você a ativar essa função. Se você não sabia, vamos ensinar para vocês aqui nesse vídeo. E antes disso, peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se aqui embaixo estiver vermelho, é sinal que você não é inscrito. Então, vai escrevendo aí e vamos lá ensinar para vocês como fazer essa configuração no seu celular. De um jeito bem simples, bem descontraído. Vem comigo! Não! A primeira coisa que você deve fazer, gente, você vai aqui em configuração, né? Se eu configurar o seu celular, no caso aqui no meu celular, é conexões, né? Mas no seu celular pode ser outro lugar, mas aqui é conexões no meu. Eu uso um Samsung, né? Samsung S10. Vou entrar aqui em conexões. E aqui, gente, no meu celular, eu vou em redes móveis, né? Também do seu celular pode ser diferente. Ou a questão do chip, onde é o chip, né? Não é gerenciamento de chip, né? Não é nessa função. No caso, você vai aqui em redes móveis, viu? Muito importante. Redes móveis. Clica aqui. Redes móveis. E aqui tem a chamada Volt Sim, né? Essa é a opção. Já está ativada. Mas eu posso desativar aqui, né? Se o meu celular, se na minha cidade aqui, na capital aqui de Tereza, tivesse 4G, aqui automaticamente já funcionaria de aparecer aquela função lá em cima, ali perto do chip. Mas como aqui não tem 4G, só tem 3G, né? Você pode ver aqui na banda, né? Aqui tem 2G e 3G. Aqui é ultrapassado. Não tem essa função aqui no estado do Piauí, né? Que grande novidade. E não tem. Mas se eu tiver essa função instalada, né? Como no seu estado, é bom dar uma olhada, né? No seu estado aí, é só ativar essa função aqui, chamada Volt Sim, né? No caso, essa função aqui vai melhorar a qualidade de áudio quando você fazer a ligação. Vai melhorar também se você quiser a chamada de vídeo Pro Sim, né? No caso. Tem muita gente que nem sabe disso, né? Mas existe essa função no seu celular. Ativar cada vez os celulares, né? As operadoras dos celulares melhorando. Essa questão de qualidade. Eu não sei dizer pra vocês se, como se diz, a chamada fica mais cara por ativar essa função. Aí você me pergunta, eu estou curioso também pra saber. Mas se você quiser ativar essa função e ter mais qualidade na sua chamada, de vídeo e de áudio também, fica perfeito. Certo, gente? Se você não sabia disso, comenta aí, Hylan. Eu não sabia, tô sabendo agora. Ativei o meu ou não ativei. Certo, gente? Eu acho que não gasta mais internet não. Ou gasta. Eu acho que gasta. Gasta um pouquinho mais. Mas se esse vídeo ajudou você, comenta aí. Hylan me ajudou demais. Não sabia nem disso. Se você quiser melhorar a qualidade de vídeo e de chamada, o sinal no áudio, ative essa função agora. Que Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo, hein? Se você quiser melhorar a qualidade de vídeo e de chamada, o sinal no áudio, ative essa função agora. Você quer ativar a função VOLTE2, 4G, né? Quando você vai fazer uma ligação ou fazer chamada de vídeo, chamada de voz, quer ter uma melhor qualidade. Então, se no seu estado tiver essa função de 4G na sua área, tenho certeza que vai ajudar você a ativar essa função. Se você não sabia, vamos ensinar pra vocês aqui nesse vídeo. E antes disso, peço pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se aqui embaixo estiver vermelho, é sinal que você não é inscrito. Então, vai escrevendo aí e vamos lá ensinar pra vocês como fazer essa configuração no seu celular. De um jeito bem simples, bem descontraído. Vem comigo! Não! A primeira coisa que você deve fazer, gente, você vai aqui em configuração, né? Se eu configurar o seu celular. No caso, aqui no meu celular, é conexões, né? Mas no seu celular pode ser outro lugar. Mas aqui é conexões no meu. Eu uso um Samsung, né? Samsung S10. Vou entrar aqui em conexões. E aqui, gente, no meu celular, eu vou em redes móveis, né? Também do seu celular pode ser diferente. Ou a questão do chip, onde é o chip, né? Não é gerenciamento de chip, né? Não é nessa função. No caso, você vai aqui em redes móveis, viu? Muito importante. Redes móveis. Clica aqui. Redes móveis. E aqui tem a chamada Volt Sim, né? Essa é a opção. Já está ativada. Mas eu posso desativar aqui, né? Se o meu celular, se na minha cidade aqui, na capital aqui de 13, tivesse 4G. Aqui, automaticamente, já funcionaria e aparecer aquela função lá em cima. Ali perto do chip. Mas como aqui não tem 4G, acho que só tem 3G, né? Você pode ver aqui na banda, né? Aqui tem 2G e 3G. Aqui é ultrapassado não ter essa função aqui no estado do Piauí, né? Grande novidade. E não tem. Mas se eu tiver essa função instalada, né? Como no seu estado, é bom dar uma olhada, né? No seu estado aí, é só ativar essa função aqui, chamada Volt Sim, né? No caso, essa função aqui vai melhorar a qualidade de áudio quando você fazer a ligação. Vai melhorar também se você quiser a chamada de vídeo pro SIM, né? No caso. Tem muita gente que nem sabe disso, né? Mas existe essa função no seu celular. Cada vez os celulares, né? As operadoras dos celulares melhorando essa questão de qualidade. Eu não sei dizer pra vocês se, como se diz, a chamada fica mais cara por ativar essa função. Aí você me pergunta, eu estou curioso também pra saber. Mas se você quiser ativar essa função e ter mais qualidade na sua chamada de vídeo e de áudio também, fica perfeito. Certo, gente? Se você não sabia disso, comenta aí. Hailan, eu não sabia. Estou sabendo agora. Ativei o meu ou não ativei. Certo, gente? Eu acho que não gasta mais internet não. Ou gasta. Eu acho que gasta. Gasta um pouquinho mais. Mas se esse vídeo ajudou você, comenta aí. Hailan, me ajudou demais. Não sabia nem disso. Se você quiser melhorar a qualidade de vídeo e de chamada, o sinal no áudio, ative essa função agora. Que Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo, hein? Se você quiser melhorar a qualidade de vídeo e de chamada, o sinal no áudio, ative essa função agora. Você quer ativar a função VOLTE2 4G, né? Quando você vai fazer uma ligação ou fazer chamada de vídeo, chamada de voz. Quer ter uma melhor qualidade. Então, se no seu estado tiver essa função de 4G na sua área, tenho certeza que vai ajudar você a ativar essa função. Se você não sabia, vamos ensinar pra vocês aqui nesse vídeo. E antes disso, peço pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se aqui embaixo estiver vermelho, é sinal que você não é inscrito. Então, vai escrevendo aí. E vamos lá ensinar pra vocês como fazer essa configuração no seu celular. De um jeito bem simples, bem descontraído. Vem comigo. Não! A primeira coisa que você deve fazer, gente, você vai aqui em configuração, né? Se eu configurar o seu celular. No caso aqui no meu celular, é conexões, né? Mas no seu celular pode ser em outro lugar. Mas aqui é conexões do meu. Eu uso um Samsung, né? Samsung S10. Vou entrar aqui em conexões. E aqui, gente, no meu celular, eu vou em redes móveis, né? Também do seu celular pode ser diferente. Ou a questão do chip, onde é o chip, né? Não é gerenciamento de chip, né? Não é nessa função. No caso, você vai aqui em redes móveis, viu? Muito importante. Redes móveis. Clica aqui. Redes móveis. E aqui tem a chamada Volt Sim, né? Essa é a opção. Já está ativada. Mas eu posso desativar aqui, né? Se o meu celular, se na minha cidade aqui, na capital aqui de 13, tivesse 4G. Aqui, automaticamente, já funcionaria de aparecer aquela função lá em cima. Ali perto do chip. Mas, como aqui não tem 4G, só tem 3G, né? Você pode ver aqui na banda, né? Aqui tem 2G e 3G. Aqui é ultrapassado. Não tem essa função aqui no estado do Piauí, né? Uma grande novidade. E não tem. Mas, se eu tiver essa função instalada, né? Como no seu estado, é bom dar uma olhada, né? No seu estado aí, é só ativar essa função aqui, chamada Volt Sim, né? No caso, essa função aqui vai melhorar a qualidade de auge quando você fazer a ligação. Vai melhorar também se você quiser a chamada de vídeo Pro Sim, né? No caso, tem muita gente que nem sabe disso, né? Mas, existe essa função no seu celular. Cada vez os celulares, né? As operadoras dos celulares melhorando. Essa questão de qualidade. Eu não sei dizer pra vocês se, como se diz, a chamada fica mais cara por ativar essa função. Aí, você me pergunta. Eu estou curioso também pra saber. Mas, se você quiser ativar essa função que tem mais qualidade na sua chamada de vídeo e de áudio também, fica perfeito. Certo, gente? Se você não sabia disso, comenta aí. Hailan, eu não sabia. Estou sabendo agora. Ativei o meu ou não ativei. Certo, gente? Eu acho que não gasta mais internet, não. Ou gasta. Eu acho que gasta um pouquinho mais. Mas, se esse vídeo ajudou você, comenta aí. Hailan, me ajudou demais. Não sabia nem disso. Se você quiser melhorar a qualidade de vídeo e de chamada, o sinal no áudio, ative essa função agora. Que Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo, hein? Se você quiser melhorar a qualidade de vídeo e de chamada, o sinal no áudio, ative essa função agora. Você quer ativar a função VOLTE2 4G, né? Quando você vai fazer uma ligação ou fazer chamada de vídeo, chamada de voz. Quer ter uma melhor qualidade. Então, se no seu estado tiver essa função de 4G na sua área, tenho certeza que vai ajudar você a ativar essa função. Se você não sabia, vamos ensinar pra vocês aqui nesse vídeo. E antes disso, peço pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Se aqui embaixo estiver vermelho, é sinal que você não é inscrito. Então, vai escrevendo aí. E vamos lá ensinar pra vocês como fazer essa configuração no seu celular. De um jeito bem simples, bem descontraído. Vem comigo. Não! A primeira coisa que você deve fazer, gente, você vai aqui em configuração, né? Se eu configurar o seu celular. No caso, aqui no meu celular, é conexões, né? Mas, no seu celular pode ser outro lugar. Mas, aqui é conexões do meu. Eu uso um Samsung, né? Samsung S10. Vou entrar aqui em conexões. E aqui, gente, no meu celular, eu vou em redes móveis, né? Também do seu celular pode ser diferente. Ou a questão do chip, onde é o chip, né? Não é gerenciamento de chip, né? Não é nessa função. No caso, você vai aqui em redes móveis, viu? Muito importante. Redes móveis. Clica aqui. Redes móveis. E aqui tem a chamada Volt Sim, né? Essa é a opção. Já está ativada. Mas, eu posso desativar aqui, né? Se o meu celular, se na minha cidade aqui, na capital aqui de 13, já tivesse 4G. Aqui, automaticamente, já funcionaria e aparecer aquela função lá em cima. Ali perto do chip. Mas, como aqui não tem 4G, acho que só tem 3G, né? Você pode ver aqui na banda, né? Aqui tem 2G e 3G. Aqui é ultrapassado. Não tem essa função aqui no estado do Piauí, né? Grande novidade. E não tem. Mas, se eu tiver essa função instalada, né? Como no seu estado, é bom dar uma olhada, né? No seu estado aí, é só ativar essa função aqui, chamada Volt Sim, né? No caso, essa função aqui, vai melhorar a qualidade de áudio quando você fazer a ligação. Vai melhorar também se você quiser a chamada de vídeo pro SIM, né? No caso. Tem muita gente que nem sabe disso, né? Mas, existe essa função no seu celular. Cada vez os celulares, né? As operadoras dos celulares melhorando. Essa questão de qualidade. Eu não sei dizer pra vocês se, como se diz, a chamada fica mais cara por ativar essa função. Aí, você me pergunta. Eu estou curioso também pra saber. Mas, se você quiser ativar essa função e ter mais qualidade na sua chamada de vídeo e de áudio também, fica perfeito. Certo, gente? Se você não sabia disso, comenta aí. Hailan, eu não sabia. Estou sabendo agora. Ativei o meu ou não ativei. Certo, gente? Eu acho que não gasta mais internet não. Ou gasta. Eu acho que gasta. Gasta um pouquinho mais. Mas, se esse vídeo ajudou você, comenta aí. Hailan, me ajudou demais. Não sabia nem disso. Se você quiser melhorar a qualidade de vídeo e de chamada, o sinal no áudio, ative essa função agora. Que Deus abençoe a cada um e até o próximo vídeo, hein?